Indústria de peças de Minas Gerais é condenada a pagar verbas trabalhistas ao empregado terceirizado. O Tribunal Superior do Trabalho manteve sentença do TRT mineiro, que reconheceu vínculo de emprego e também considerou ilegal a terceirização de mão de obra. O funcionário era contratado de uma fábrica pequena que construía equipamentos encomendados por uma indústria de peças. No processo, o trabalhador conta que a fábrica suspendeu a produção e determinou que os empregados ficassem sem trabalhar, aguardando serem chamados novamente. Segundo a ação, meses se passaram, a fábrica atrasou salários e não depositou o FGTS do trabalhador. Ao analisar a reclamação, a Justiça constatou irregularidades no contrato de prestação de serviços entre a fábrica e a indústria de peças. O TRT de Minas Gerais entendeu que a indústria de peças não poderia encomendar os componentes para uma fábrica menor, pois isso se torna terceirização de atividade fim, proibida pela Justiça. Dessa forma, o TRT reconheceu vínculo de emprego do trabalhador com as duas empresas. Ambas foram condenadas a pagar as verbas trabalhistas. O caso veio parar no Tribunal Superior do Trabalho e a segunda turma do TST manteve a sentença do regional, com base na súmula número 331, que impõe regra aos contratos de prestação de serviços para que os direitos dos trabalhadores sejam resguardados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.